Bom dia! Bom dia! Quer passear com o pai? Vamos! Dá tchau! Ai que gostoso! Passear, vamos passear! Então hoje eu vou fazer uma faxininha aqui no quarto do Miguel, vou mostrar tudo pra vocês. Minha mãe hoje tá aqui, ela tá ajudando a gente na faxina hoje. Eu vou dar uma arrumadinha aqui no quarto do Miguel e vou mostrar tudo pra vocês. Música 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 Terminei Música Música E aí ficou assim E aí ficou assim E aí ficou assim ó E aí ficou assim ó o quartinho dele Eu coloquei a cômoda ali ó Eu nunca deixei desse jeito com o berço e a cômoda assim do lado Mas eu acho que ficou um espaço bem grandão aqui já que o quartinho é pequeno Ficou um espaço maior pra ele brincar ó E aí quando eu limpar de novo se eu não gostar eu coloco ela ali na onde que ela tava ali na janela Então ficou assim ó aqui no chão eu deixo pouquíssimos brinquedos pro Miguel ó Mas ele já faz a festa aqui nesses brinquedinhos Então ele gosta bastante de livrinho aí eu deixo ali Agora que os dentinhos estão crescendo Eu deixei aí uns mordedores algumas coisinhas ali que dá pra ele coçar o dentinho Carrinho que ele adora brincar Esse brinquedinho aqui ele também gosta E aí eu coloquei um diferente pra ele Eu sempre vou trocando Eu deixo guardadinho ali naquela caixa e naquela ali também E sempre vou trocando aqui pra ele não enjoar E aí aqui ficou as bolinhas dele A cômoda Coloquei os ursinhos dele ali em cima E aí o berço eu tirei tudo pra lavar Tá lá na máquina já E aí eu voltei com as bolinhas ali em cima do berço Achei que ficou mais legalzinho aqui Tava meio que jogado O aquecedor ficou ali Eu coloco a girafa na frente pra ele não ver Que ele sempre vai ali atrás Mas tá desligado E aí a poltrona ficou aqui Então foi só a cômoda que eu mudei mesmo de lugar A cômoda e o berço Meu Deus, eles estão me escalando Estão me escalando Ai meu Deus Estão me escalando Vamos lá Ana, oi? Oi gurizinho lindo Ô Pitoco Cadê esses cabelos dourados, gatinho? Cadê? Cadê os cabelos dourados, vovó? Hein? Tomei banho Minha mãe tomou banho Todo mundo tomou banho Papai tá tomando banho Falta a vovó tomar banho, né? Tá coçando o dentinho, mãe? Gente, já é Eu acho que 11h30, mãe? E a minha mãe vai ensinar vocês a fazer uma salada Bem gostosa que ela fez Acho que é domingo passado aqui em casa E aí ficou muito gostosa E ela vai fazer agora Porque ela tá com vontade de comer E ela não quer ser mostrada Então eu vou só mostrar a salada pra vocês Repolho picadinho Abacaxi, manga picadinho também Mistura tudo Acrescenta umas duas colheres de maionese Uma meia caixinha de creme de leite Mistura tudo E tá pronto É só se deliciar Fica muito gostoso Pode ser servida com arroz, feijão, macarrão, mamãe Parece alguma coisa? Ela não quer ser mostrada Não, eu tomei banho agora E tô com meus cabelos Parece um... E daí? Parece que eu tô fugindo Quando a internet Predomina uma casa Bom, gente Então é isso Tô aqui descabelada Porque A veio o cabelo E não sequei E é isso, gente O Miguel já tá dormindo O papai também já tá dormindo E a gente tá aqui na cozinha E eu já tô indo lá dormir E eu vim aqui dar tchau pra vocês Um beijo E até amanhã Tchau Tchau Tchau